Hora do telespectador, aqui é o Balanço Geral, interatividade, DDD 3399111443, é informação, é entretenimento, notícia atualizada, pegou fogo na bituruna, chama na hora, é, é, e aqui o telespectador fala também, olha lá, olha lá, o moço aparece bonito na tela, boa tarde Nico, não é só apresentador que aparece que não, rapaz, aparece a equipe, daqui a pouco vou chamar os senhores aqui, apesar que vocês estão meio mal arrumados hoje, boa tarde Nico, hoje é aniversário do meu filho Rafael Damasceno Silva Fonseca, ele completa 29 anos hoje, Pepe e Vanusa, gente, eu só acredito que ele é filho do Pepe, porque o Pepe me mostrou lá, tudo certinho, é o milagre, Deus faz o milagre, que moço bonito, o Pepe também é bonito, eu acho o Pepe bonito, você não acha não? Quê? Vocês são traíra, o Pepe é um dos mais lindos que tem aqui, viu Pepe? O Pepe, o Pedro Paulo, lá do Santa Rita, é, é, o menino dele lá, rapaz, que menino bonito lá, puxou o pai dele, cópia dele, alô Rafael, tamo junto garoto, parabéns, vamos pra cima, o Pepe, ô Pepe, eu não vou poder ir no churrasco hoje não, tô com compromisso, compromisso pesado, próxima! Nossa, meu Deus, que abro separado, porque tem gente que não gosta dele misturado, vocês gostam de dar opinião na comida das pessoas? Deixa as pessoas quietas aqui, isso aqui, ó, o arroz tá aqui, Gabigol, antes que você fala, viu País, o feijão já tá aqui, o mingau não, parece angu, que mingau? O frango tá aqui, o quiabo tem que tá junto, então tá bom, Lamonias, chega lá, na casa lá do Gustavo, você põe o que, o negócio aqui, mistura o quiabo, mistura pra ele aí, Gustavo, só um prato, manda um prato misturado e manda pra ele aí, é, não é outro, Gustavo, não sei não, País, Gustavo, bora de frango com quiabo e polenta, meu pai, não me chama pra isso não, moço, que eu amo, me chamo Gustavo, sou do bairro Vale Verde, hein, governador Vladares, assistindo o IBGE todos os dias, você é de outra galáxia, olha lá, Lamonias! Olha, diz que eu, aqui, Gabigol, ET, o ET é de um lado e eu do outro, hã? É, eu sou de outra galáxia, como é que eu cheguei aqui? Ah, eu vi através das ondas, das ondas magnéticas transformers, que elas, elas entram na camada de ozônio, atravessam nos raios solares e vem, ah, que onda de má, pai, você é doido, você é, eu vi nas ondas do rádio, É, frequência modelada, nota 10 milhões para o seu programa, grande abraço, Gustavo, tamo junto, é só resenha, Gustavo, aqui não vem, não, próxima, melhor é sorrir, né? É, a gente, melhor ser feliz, depois a gente encontra o motivo, não é? Esse é meu lema, fala jogador caro, tudo bem? Caríssimo, a janela tá aberta, hein? Ah, já, hã? É, que, eu tô no vídeo, rapaz, é, que Deus te abençoe, Nico, e a todos vocês do Balanço Geral, ontem foi aniversário da minha mãe, Edinalva Barros, do bairro Santo Antônio, mando os parabéns pra ela, ela é de preto, essa aqui, ó, é a mamãe, é, a outra é minha avó, Maria, mamãe dela, dona Maria tá lá, ó, no bonezinho de boa, Nico, manda um abraço pro meu filho, Brian, também, valeu, Alex, e ela já tinha batido uma pratada, você quer lá no Galego, Alex? Sei não, hein? Tava rolando churrasco por aí, próxima, um beijo pra ela. Oi, Nico, boa tarde, sou aqui do Carapina, mãe do Ademir, Carapina, quando você falar que é do Carapina, você fala assim, eu sou do nosso Carapina, Carapina é meu, é, sou aqui do Carapina, mãe do Ademir, ontem eu fiquei mais velha, manda um abraço pra mim, beijos, obrigado, ficou mais velha não, ficou, experiente, ó, aproveita aí, Dani, e manda um beijo pro Daniel, não, o Daniel tá ficando rico lá nos Estados Unidos, é, falou que ia me levar lá, Dani, por conta dele, mas ele não fala nada mais, é, tá aí um beijo pra ela, um beijo pro nosso Carapina, quer Carapina?